Apesar de nós termos sempre esta convicção de que o mar é muito importante para Portugal, a verdade é que o conjunto de dados que temos da evolução da estrutura do oceano e da coluna d'água é muitíssimo reduzido. Os satélites observam em contínuo, mas só a superfície, e depois temos dados aqui e ali com pouca ligação uns com os outros. Há mais conhecimento de Marte, da Lua, dos planetas do que sabe do mar. Sabe-se muito pouco do mar. 95% do transporte mundial faz-se pelo mar. Não há nenhuma atividade económica ligada ao mar que não precise de informação relevante sobre a oceanografia, tanto física como biológica. Nós temos muitos problemas para tratar da próxima década muito complexos, um dos quais, por exemplo, são os transportes marítimos, que têm um impacto ainda muito significativo no oceano e que tem que ser controlado, medido e compreendido. Se nós não conhecermos a estrutura da coluna d'água, não conseguimos compreender o movimento das larvas, a dificuldade ou facilidade que elas têm em movimentar-se e, portanto, em sobreviver. É importantíssimo para vencer o funcionamento do ecossistema. Para que quando estejamos a falar de assuntos como alterações climáticas, saibamos de facto do que é que estamos a falar. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é ter dados reais do mar que permitam perceber exatamente o que é que está a acontecer. E esses dados de base, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, ainda são muito escassos. À escala do oceano em si, é muito difícil, de facto, avaliar esses impactos porque é muito grande. Nós também temos a necessidade de vigiar esta região porque é aqui que aparecem os chismos que destroem Portugal. Temos a responsabilidade acrescida de compreender os fenómenos que levam à grande variação dos estoques de pesca. Nós precisamos de aceder à informação básica sobre o funcionamento do oceano. E esse é o principal objetivo que temos aqui. A informação que vamos recebendo de países que estão um bocadinho mais avançados nestes consórcios de observação do fundo do mar e da plena de água ainda é de tal forma esporária, que não é geograficamente disperso, que não nos dá uma unidade de conjunto. Mas há alguns aspectos relacionados com os oceanos que nós, de facto, não temos o conhecimento de base para saber exatamente o que é que se está a passar. Esta comunidade faz parte do consórcio de investigação que é denominado MSOPT, que é o consórcio que, na verdade, representa Portugal no esforço europeu de observações do fundo do mar e da plena de água. É um projeto europeu que implica a instalação de observatórios também da plena de água e do fundo do mar à escala europeia. E depois, cada país organiza-se com as suas universidades e os seus centros ligados ao mar para fazer iniciativas locais, mas tudo isto pretende alimentar uma rede europeia que se pretende, de facto, começar a ter, finalmente, de forma sistemática, a monitorização das nossas águas. Nós estamos capacitados para integrar iniciativas europeias e uma delas, que é o projeto Eurofleets, tem uma iniciativa que é o Floating University, portanto, uma universidade fluente, e vamos ter estrangeiros, pessoas de fora, a bordo, participar nas nossas campanhas. O que nós aqui viemos fazer é instalar, pela primeira vez na costa portuguesa, uma amargação fixa que vai medir em permanência parâmetros na plena de água. Temperatura, salinidade, clorofilo, oxigênio de solvídeo e pego. Temos tido, até o momento, medições à superfície, e pela primeira vez vamos ter medições repetidas, vamos ter sempre 100 perfis por dia, na vertical, um veículo que sobe, desce e movido pela energia das ondas. O conhecimento da estrutura vertical do oceano é muito essencial para que se produzam bons modelos hidrodinâmicos, porque o nosso objetivo é sempre reproduzir o oceano no nosso computador. Os satélites não nem sempre recolhem dados com um objectivo científico específico, recolhem-nos de forma regular, depois de maneira a criar toda a base que serve para a ciência e para a investigação. Temos pela primeira vez uma extensão fixa a recolher dados de forma regular, com uma frequência muito grande, nos primeiros 150 metros da coluna de água, e isso, como estação fixa e de referência, se vai servir para imensas coisas, como, por exemplo, a validação dos modelos numéricos que são utilizados para previsão de correntes e de estado de mar. O que é um 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 o Nós tivemos a colocar estações sísmicas no fundo do oceano para monitorização destas estruturas que estão a mexer, portanto, junto aqui ao canhão de São Vicente e à parte do Corrinja. E ao mesmo tempo estamos a fazer monitorização de tempestades, estamos a fazer monitorização de parâmetros oceanográficos, estamos a colocar dentro das estações sísmicas, estamos a colocar armadilhas biológicas para ver quais são as bactérias que existem no fundo e que vão colonizar várias papas que os bioquímicos prepararam a deda de antemão. E neste momento estamos a ver um pouco de tudo aquilo que já está aí embaixo, desde escutar baleias, desde escutar navios. Tudo isto é importante porque se nós tivermos um sísmo muito forte aqui nesta zona, temos que saber mais ou menos de que zona é que vem. Os OBS dão para nós percebermos que tipos de falhas existem nos nossos mares e ao mesmo tempo a gente sabendo os tipos de falhas que existem, como é que elas estão a mexer e tendo os dados em tempo real em Lisboa ou em Algaba ou em qualquer sítio, temos tempo de alerta para reformar a população para podermos preparar para um evento alto atraso. Podemos ir para casa, concluídos os trabalhos. A Ferrebox é um equipamento que permite monitorizar a água sem ser necessária intervenção humana constante, ou seja, trabalha de forma autónoma e facilmente instalado em diversas desembarcações. O que isto permite é que os oceanógrafos tenham uma maior quantidade de dados, sem ser necessário fazer campanhas com navios oceanográficos sempre que necessitem desses mesmos dados. Diretamente a base de dados que estamos a criar vai permitir que agências como a UIPMA consigam prever tanto a meteorologia como a água de forma mais precisa e, indiretamente, obviamente, vai permitir os armadores conseguirem programar os seus trabalhos de forma mais eficiente. É um equipamento que tem vários sensores, como temperatura, salinidade, clorofila, pH, oxigênio dissolvido, etc. Com o navio em andamento, na rota do navio, medem em contínuo estes parâmetros todos à superfície. Estes dados são muito importantes porque vão-nos permitir construir séries temporais longas destes parâmetros todos, o que vai permitir-se saber tendências, por exemplo, sobre o aquecimento da água do mar, sobre a acidificação da água do mar, e, portanto, isso é logo que permite-nos saber quais são as alterações que estão a ocorrer ao longo do tempo no oceano. O que nós fazemos no computador é uma análise dos dados que recolhemos, mas se nós não recolhermos informação impossível, nós não poderemos ter o conhecimento adequado do oceano. Este é um glider, é um veículo conhecido por ser capaz de fazer longas viagens, com baixo consumo energético. Este veículo vai mostrar um conjunto de variáveis químicas e biológicas que permitem perceber vários processos e o seu impacto no âmbito das mudanças climáticas. O navio de investigação multifuncional seja capaz de levar várias equipas a fazer trabalhos que podem ser cobertados uns para os outros, é o melhor investimento que nós podemos fazer para conhecer o mar. Nós somos capazes de transportar 30 cientistas simultaneamente em cada campanha, não com esta facilidade de termos equipamentos de apoio, que são especialmente desenhados para a investigação, e uma equipa técnica, que é constituída por marítimos, da criação de uma capacidade real de operação técnica no mar. E o que é que este navio nos traz de novo? Além de maior capacidade e melhores condições de trabalho para quem está a bordo, do ponto de vista de segurança, este navio tem redundância em sistemas como os motores, os geradores, portanto, traz uma segurança adicional e cada vez mais as normas internacionais obrigam-nos a cumprir esse tipo de resíduos? Obviamente que é importante que haja um navio como o Mário Ruivo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, não pode operar-se, ou realizar a sua função, inclusivamente estatutária, se não tiver um navio. E havendo navios que pertencem a instituições do Estado, em que nós conseguimos utilizar os navios, nós só temos é que ter material e podermos vir e podemos fazer as experiências todas que sejam possíveis. O Mário Ruivo, fazendo estas missões com mais regularidade, a tripulação torna-se mais rotinada, cada vez melhor, e reduz, sem dúvida, o esforço que o lado de quem implementa os projetos tem que fazer para a preparação, ou seja, chegar e fazer. Vamos sair daqui com um conhecimento muito maior sobre variáveis que hoje não são tão bem conhecidas no mar, como as variáveis biogeoquímicas, que vão ser coletadas pelo Airwalk, um maior conhecimento sobre sismos em Portugal, que vai trazer uma maior segurança para o país como um todo. São várias entidades a trabalhar em conjunto, trabalhar em colaboração, todas querem o mesmo, por isso eu acho que é uma mais-valia, toda a gente de ambos os mundos a trabalhar em colaboração para o mesmo fim. Creio que se podia dizer divertido, por ser a primeira vez que se fez uma série de coisas para todos nós, para os entrevinhantes todos, do navio, quer os navios, quer os técnicos. Os cientistas há muitas coisas que nunca tinham feito também e provou-se que se consegue fazer mais, muito mais do que isto. Correu tudo bem. O objetivo é não parar, ou seja, uma boa parte da operação deste navio está alocada ao Programa Nacional da Mostragem Biológica com essas campanhas de investigação das pescas. Depois de todos os momentos que nós temos de transição entre essas campanhas que nós chamamos de TNAB, o tal Programa Nacional da Mostragem Biológica, enquadramos todas as campanhas possíveis porque os navios, de facto, são feitos para estar a operar, não são feitos para estar ao caixa. Nós queremos fazer campanhas de investigação em todos os locais da área atlântica em que a economia portuguesa se move ou está a depender. Nós estamos, de facto, numa posição estratégica para tudo o que tem a ver com conhecimento o oceano. Ou seja, um navio norueguês que quisesse ir estudar as nossas águas já tem que fazer um trânsito até Lisboa que neste momento deixa de ser necessário. Não é por acaso que este navio foi comprado com o apoio norueguês. Portugal e Noruega colaboram na investigação oceânica desde 1924. Ambos os países têm esta convicção, esta energia para dizer que o oceano é o nosso mundo. Esta necessidade de nós percebermos que o oceano não tem fronteiras também passa muito por esta questão de termos pessoas de diferentes nacionalidades a bordo e percebemos que trabalhamos todos para o mesmo. O oceano é colaboração, o oceano é cooperação e é por isso que nós estamos aqui. Nós somos oceanos, nós somos oceano-télago. e é oceano-télago. Obrigado por assistir.